Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bora lá aprender a fazer essa receita dessa torta de calabresa, gente, muito gostosa. Uma ótima opção para o seu sábado à noite ou para o aniversário em família que tem na sua casa, gente. Uma reuniãozinha aí básica em família. Olha só, gente, que coisa mais gostosa, hein? Então, sem demorar muito, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá para a receita. Para o recheio, né, que no caso é de calabresa, eu já cortei aqui duas calabresas médias. Você pode patear ela ou ralar ela da forma como você preferir, mas eu prefiro assim, tá? Que aí você sente bem a calabresa na torta. E aí você vai fritar ela bem, né, com uma cebola média picada, né, pateadinha aqui, ó. Vai fritar bem mesmo, quando a calabresa estiver bem frita, você vai desligar a panela e reservar. Bom, então vou começar a preparar a massa. Eu já coloquei a farinha de trigo na tigela, porque eu vou bater a massa com o mixer, mas você em casa vai utilizar o liquidificador. Se você não tiver o liquidificador, pode usar o mixer também. No caso, eu tenho o liquidificador, mas eu prefiro usar o mixer que já vai direto aqui na tigela. Então, aqui eu coloquei uma xícara e meia de farinha de trigo, mas no total são três xícaras de farinha de trigo. Você vai colocar metade na tigela ou no liquidificador. Vou colocar três ovos inteiros, meia xícara de chá de óleo, com uma xícara e meia de chá de leite. E aí você vai colocar duas pitadinhas de sal, mas tomando cuidado para não salgar, porque a calabresa já tem sal. Se você quiser, você pode colocar na massa, em vez de colocar o sal, um pacotinho de parmesão ralado para bater junto na hora que você for bater a massa. Agora é só bater. Vou limpar as laterais para poder misturar bem a massa. Mesmo processo do liquidificador, que a gente para um pouco para limpar as laterais. Agora, adicione o restante da farinha de trigo, que no caso é uma xícara e meia, e misture. Ela vai ficar uma massa assim, ó, mais firme. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento. Vou misturar bem. Bom, já preparei então aqui a minha forma. Eu tenho uma forma redonda aqui, que eu utilizo para fazer bolo alto. Ela tem 10 de altura por 24 de largura aqui, né, diâmetro dela, certinho. E ela é de fazer bolo, gente. Ela é muito boa essa forma aqui, ó. Se você ver uma forma alta assim, gente, ó, compra, porque ela é muito boa e muito útil mesmo. Como eu falei para vocês, já está untada. E aí você vai fazer o quê? Você vai pré-aquecer o seu forno a 250 graus por 10 minutinhos antes de levar a torta para assar. E aí você vai pegar aqui, ó, um pouco da massa, colocar aí no fundo da forma. Você vai dividir essa massa em duas. Coloquei metade da massa, agora eu vou colocar a calabresa. Ajeita na massa, a calabresa. Para completar também, para ficar ainda mais gostosa, eu vou colocar requeijão cremoso. E aí você coloca um pouquinho de orégano. Se você não gostar, não precisa. E vai despejar o restante da massa, cobrindo bem a calabresa. Pronto, já coloquei, né, cobri bem a calabresa. Como o forno já está pré-aquecido, eu vou levar para assar. Em torno de 25 a 30 minutos. E aí eu volto com essa gostosura já pronta. Bom, passado então os 35 minutos a 250 graus. Olha só o tamanho dessa torta, galera. Foi para vocês dar 10 centímetros. No máximo aqui, ó, ela cresceu uns 7 centímetros, né, a torta. E olha só o tamanho, gente. Está muito pesada, bem recheada com a calabresa. Muito gostosa. Então deixa eu esfriar um pouco. Ela já soltou bem aqui as laterais. E eu vou virar ela agora. Vou pegar a tábua aqui, vou virar na tábua. Porque, gente, eu gosto bastante dessa tábua aqui. Depois eu coloco ela numa outra travessinha. Ó, soltou fácil, faço fácil. Não precisou de muito. E olha só o resultado desta torta maravilhosa. Gente, olha isso. O requeijão saltando para fora. Olha, dá até para virar, olha. Muito gostosa. E a casquinha dela, ela é bem sequinha. Então é fácil de você cortar depois. Gente, eu estou salivando. Olha que delícia. Vou pegar uma faca para cortar. Ó, até para cortar, gente, ela é bem fácil. Peguei uma faquinha de serra. Ela não é difícil, gente. Ela não é aquela torta que fica espedaçando, quebrando. Que você vai falar, nossa, eu vou comer. Ai, que jeito que eu vou comer está espedaçando. Gente, ó, ela pode servir tranquilamente aí na sua casa. Vou pegar até com a mão para vocês verem como que é. Olha só. Olha o resultado desta torta incrível. Imagine com presunto e mussarela, então. Ou salsicha, gente, muito gostosa. Virei a torta, né, para a parte de cima, né, que foi assada. E olha só como que fica. Dá até para você decorar com maionese, fazer aqueles biquinhos, sabe? Igual quando você usa o chantilly, decorar com maionese, decorar com requeijão, colocar azeitona, sabe? Dá para decorar, gente, porque ela é bem sequinha na parte de cima. Muito gostosa mesmo, gente. Se você quiser aqui, pode passar um pouquinho de manteiga ou até azeite para dar um brilho na parte de cima. Mas eu acho que não precisa porque só o sabor, gente, dessa torta ganha todo mundo. Olha isso. Olha. Olha que delícia. Então eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu quero ver você nos próximos vídeos, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein? Vou cortar aqui, ó, um pedaço dessa daqui, né, dessa parte aqui, ó, no meio para vocês verem. Olha só a facilidade. Olha como que fica. Bem molhadinha por conta da calabresa. Gente, muito gostosa. Beijos e não deixe de fazer. Beijos e não deixe de fazer.